Bem-vindos uma vez mais, espero que todos me ouçam bem, é sempre agradável falar para uma sala cheia e sinto cada vez que faço uma ação de formação destas, que de facto trabalho numa área que é uma área difícil e que suscita sempre imensas questões e imensas dificuldades aos nossos colegas, até sobretudo numa perspectiva um pouco mais embrionária, uma vez que nas próprias universidades não existe nenhuma cadeira nem em sede de docência corrente no curso de Direito, nem muitas vezes em pós-graduação, que se dedica à prática do arrendamento e já temos feito algumas formações ali no escritório de trabalho, na CERBO, dedicada também aos alunos da faculdade que claramente têm dívidas muito semelhantes às de todos nós e que muitas vezes na primeira pessoa experienciam pela primeira vez a atividade de ser incline e portanto são confrontados com relações de arrendamento numa fase ainda que ainda nem sequer iniciaram a sua prática profissional. Um dos temas que de facto suscitou alguma curiosidade e que tem sido objeto de alguns pedidos de parecer e de notas explicativas ao escritório onde trabalho, e a mim particularmente, é o tema da responsabilidade pela realização de obras nos prédios arrendados. E aqui não me vou tanto focar na obrigatoriedade de realização de obras por parte do senhorio, ou seja, obras de reabilitação especificamente relacionadas com o procedimento de restauro profundo, mas numa forma muito mais curriqueira, que é como é que se estabelece num contrato de arrendamento o regime de realização das obras e a quem é que essas obras de facto devem ser imputadas e quem é que deve assumir a responsabilidade pela sua realização. E verificaremos, como eu pude verificar quando estudei o tema, que o tema não é nada líquido e não é nada fácil, porque a lei não é muito clara e a dispersão de conceitos com que somos confrontados faz com que não apenas não existe uma clarificação ao nível legal, como depois os tribunais são deixados à sua criatividade máxima, o que, como a doutora Regina saberá melhor do que eu, nunca é uma coisa positiva. Quando falamos de responsabilidade por obras, temos necessariamente recorrer a dois diplomas básicos. O Código Civil, que prevê a realização de obras no âmbito dos contratos de arrendamento e também o regime jurídico das obras em prédios arrendados, o chamado REJOPA, que é do Decreto-Lei 157 de 2006, de 8 de agosto, e que prevê uma regulação específica para a realização de obras em prédios que estão arrendados a terceiros. Nunca podemos ler um sem o outro e, portanto, sempre que estiverem a preparar um contrato ou a representar um cliente no âmbito de um arrendamento, peço-vos que nunca se esqueçam do velho REJOPA, porque ele muitas vezes contém regras muito especiais e que acabam por substituir e especificar de forma diversa aquilo que está previsto aqui na Lei Geral, que é do Código Civil. E o que é que o Código Civil mais concretamente prevê? Prevê, no artigo 1074, que a responsabilidade pela realização de obras nos imóveis arrendados é subsidiariamente do senhorio. O que é que significa isto? Significa que, caso nos contratos de arrendamento nada se diga e nada se convencione em sentido diverso, cabe ao senhorio executar todas as obras de conservação, ordinárias ou extraordinárias, requeridas pelas leis vigentes ou pelo fim do contrato, salvo a tal estipulação em contrário. E que o arrendatário apenas pode executar quaisquer obras quando o contrato faculte ou quando seja autorizado, prescrito pelo senhorio. Esta é uma regra geral, é sobretudo aplicada aos contratos de arrendamento habitacionais em que a regra, de facto, remonta à origem e à género do próprio arrendamento. Ou seja, existe um direito de propriedade que o senhorio decide ceder a utilização, ou seja, apenas uma parte da sua utilização a um arrendatário ou um terceiro, e o arrendatário apenas terá de fazer uso desse imóvel para o fim que lhe tem predestinado, normalmente a sua habitação ou o exercício de alguma atividade profissional ou comercial. E, portanto, a regra é sempre que o senhorio, sendo titular do direito de propriedade, e se nada for convencionado, tem a obrigatoriedade de manter o imóvel nas melhores condições possíveis para assegurar que o arrendatário faz dele uma utilização possível e apta ao fim a que lhe vai destinar. Há, no entanto, exceções que estão previstas no próprio texto do artigo 1074 e que são as situações previstas no artigo 1036 do próprio Código Civil e no artigo 22-A do Rejopa, que é aprovado pelo tal decreto-lei que já vos falei. Estas exceções, como veremos adiante, consubstanciam situações em que o arrendatário se pode substituir ao locador, ao senhorio, na realização destas obras. E vamos falar delas um pouco mais tarde. No artigo 1074, o número 5, estabelece ainda, prevê, que, salvo estipulação em contrário, o arrendatário terá direito, no final do contrato, a compensação pelas obras licitamente feitas nos termos aplicáveis às benfeitorias realizadas por possuidor de boa-fé. Ou seja, sendo a intervenção do arrendatário no imóvel considerada uma exceção, na verdade, também é uma exceção que ele tenha direito a ser reembolsado por quaisquer intervenções que tenha realizado dentro do imóvel locado. E que estas intervenções só poderão dar lugar à compensação caso elas tenham sido feitas de forma lícita. Ou seja, sempre que o senhorio ou tenha expressamente autorizado a sua realização ou que ela, por algum motivo, seja imposta ou autorizada pela própria lei vigente. O que é que podemos, então, concluir? Podemos concluir que o regime do arrendamento deixa às partes a possibilidade e a capacidade de, nos contratos de arrendamento, redigirem tudo o que tem a ver com as obras e tudo o que tem a ver com aspectos relacionados com a conservação do imóvel e com intervenções no imóvel de terceiros. E, portanto, o que as partes aqui quiserem é soberano. O arrendatário só poderia, então, fazer no locado obras que o senhorio autorizasse de uma de duas formas, ou estabelecidas no próprio contrato de arrendamento e autorizadas logo a montante, ou, casuisticamente, sempre que solicitasse autorização para o efeito ao senhorio. E, nesse caso, essa autorização seria ou não concedida e ficaria à mercê de circunstâncias casuísticas que seriam aferidas em cada momento consoante o tipo de obras que é feito ou o tipo de intervenção que o senhorio estivesse disposto a tolerar. No final do contrato de arrendamento, concluímos também que ele, arrendatário, terá direito a ser compensado pelo que tiver realizado com a autorização ou sempre que a lei imperativamente determine que estas obras devam ser feitas e que ele é imunizado nos mesmos termos do possuidor de boa fé. Coisa que já veremos adiante em que termos é que se pode fazer. No entanto, como toda a boa regra, ela tem exceções. E as exceções, a exceção inicial é salvo se outra coisa tiver sido convencionada no contrato de arrendamento, ou seja, se as partes de livre e espontânea vontade decidirem que o arrendatário assume todas as obras e todos os trabalhos e todas as intervenções que tiverem de ser feitas no local durante o período de arrendamento, ou, pelo contrário, que o senhorio não autoriza absolutamente nada e que a única coisa que o arrendatário pode fazer durante o período de arrendamento é, no fundo, gozar a utilização do imóvel, pagar as suas rendas e mantê-lo como se fosse um bom pai de família, no fundo, um utilizador normal. Porque a própria lei prevê que, no final do arrendamento, o imóvel deve ser devolvido nas condições em que se encontrava, na data em que foi entregue e em que o gozo lhe foi proporcionado, salvo as normais deteriorações que decorram de um uso que seja prudente. No entanto, esta exceção também tem uma exceção. Portanto, se nada for convencionado, a responsabilidade do senhorio, que é subsidiária, pode ser excecionada, no caso de obras urgentes, caso o senhorio tenha sido notificado pelo arrendatário para as realizar e não o tenha feito, ou mesmo que não haja esse prazo de notificação, se for uma situação emergente, uma fuga de água, ou um curto-circuito, ou algo que possa pôr em perigo, a segurança ou a vida dos próprios arrendatários, a lei permite, no caso deste 1036, que o próprio arrendatário se substitua à pessoa do senhorio e realize, mesmo sem o notificar previamente, as obras que são necessárias para, no fundo, estancar o problema e a situação emergente. E aqui, de facto, não há lugar a uma notificação prévia. No entanto, o que a lei determina neste 1036 é que, apesar de não haver uma autorização ou uma notificação prévia, ainda assim, o arrendatário deve informar o senhorio, logo que possível, de que realizou estas dobras e que, de facto, teve que as suportar do seu próprio direito. E deve descrevê-las para que, na verdade, o senhorio saiba exatamente o montante das intervenções que tiverem sido feitas nos locados. Outra situação que também permite ao arrendatário a intervenção direta nos locais arrendados, sempre que não está convencionado no contrato que a responsabilidade pela realização de obras é sua, é no caso das obras coercivamente impostas pelo município ou mesmo pela Assembleia de Condóminos e o senhorio não dê cumprimento nem à deliberação data da Assembleia de Condóminos nem àquilo que for coercivamente determinado pelo município. Aí, o que a lei permite é que, de facto, o arrendatário se substitua e mesmo para obras em partes comuns, não apenas na fração que pode ser utilizada pelo arrendatário, esta substituição é perfeitamente possível e aliviada. E, portanto, ele pode realizar obras de intervenção caso o senhorio não o tenha feito, tendo sido notificado para o fazer em tempo e não tenha, de facto, dado cumprimento àquilo que foi disposto por norma regulatória ou por decisão administrativa ou pela própria Assembleia de Condóminos, dando assim cumprimento subsidiário. Tem, obviamente, depois direito de regresso relativamente aos montantes que tiver gasto junto do senhorio pela realização dessas obras. Montante esse que, inclusivamente, pode ser abatido do valor das rendas, sendo invocada uma compensação de créditos. No entanto, para os contratos não habitacionais, existe outra regra específica, que é a que está prevista no artigo 1111 do Código Civil. E este prevê especificamente o seguinte, que as partes podem deliberar o que quiserem nos seus contratos de arrendamento e podem decidir quem é que tem a responsabilidade pela realização de obras nesses contratos. As regras relativas à responsabilidade pela realização de obras de conservação ordinária ou extraordinária são requeridas por lei ou pelo fim do contrato são livremente estabelecidas pelas partes. E se elas nada convencionarem, será, mais uma vez, o senhorio que deverá executar as obras de conservação, considerando-se, no entanto, o arrendatário autorizado a realizar as obras exigidas por lei ou requeridas pelo fim do contrato. O que é que acontece nos contratos não habitacionais? Tipicamente, a funcionalidade de um imóvel, ela não é exatamente a mesma que num contrato habitacional. Ou seja, num contrato habitacional, pressupõe-se que o que a licença de utilização permite, ou que a utilização que está adestrito do imóvel permite, será uma habitação. E, portanto, essa funcionalidade nunca poderá ser alterada pelo próprio arrendatário. Ou seja, ele vai habitar uma casa e, portanto, não terá que adaptar especificamente o imóvel a nenhuma funcionalidade específica. No caso dos arrendamentos, que não são habitacionais, tipicamente as lojas, os restaurantes, os escritórios, existe aqui uma aptidão para um fim específico que pode encontrar a funcionalidade originalmente no local arrendado ou ter que se adaptar a ela em função do fim que é previsto para o contrato de arrendamento que as partes pretendem celebrar. E estas são, por exemplo, aquelas obras normalmente designadas como obras de fit-out ou de adaptação ao fim específico que o arrendatário pretende realizar. Inclusivamente, também este tipo de obras pode ser exigido por lei ou requerido pelo próprio fim do contrato na medida em que, para determinadas atividades comerciais, pode ser exigido um determinado tipo de intervenções que tenha que ser especificamente adaptado pelo arrendatário para a realização dessas funções. E a menos que a própria utilização do imóvel as proíba, o arrendatário fica autorizado, salvo se a tal for proibido no âmbito do contrato, a proceder a essas obras diretamente para conseguir depois exercer a sua atividade e praticar os atos que pretende com este arrendamento. O que é que podemos concluir nestes contratos não habitacionais? Que há semelhança de outras normas, os contratos não habitacionais são, por natureza, um pouco mais liberais do que os contratos habitacionais, as partes podem convencionar basicamente o que quiserem e que a realização de obras pode ser livremente adjudicada ou arrendatário ou ser mantida na esfera jurídica do senhorio e que, na omissão do contrato, o senhorio realizaria a conservação do imóvel e o arrendatário faria o tal fit-out para o final do contrato, ainda que este não lhe fosse imposto por lei, mas, no fundo, para ajustar especificamente a sua atividade. Vamos, então, agora entrar nos conceitos mais indeterminados. Porque quer o artigo 1174, quer o meu 111 do Código Civil falam num conceito de obras que não vêm definido em lado nenhum, que são os conceitos de obras de conservação ordinária e extraordinária. E aqui, quer a doutrina, quer a jurisprudência, são o mais criativas possível. Este conceito não vem definido em lado nenhum, mas ele, de facto, vem elencado na lei como sendo um conceito a ser adotado relativamente à responsabilidade que é assumida ou que pode ser repartida entre o senhorio e o arrendatário. A verdade é que o conceito não existe, mas já existiu. E existia no regime do arrendamento urbano, do decreto-lei de 90, e que, apesar de mais restritiva do que aquela que hoje conheceremos, era, apesar de tudo, um bocadinho mais esclarecedora, porque era muito taxativa. E estava previsto, mais especificamente, no artigo 11, nos seus vários números. E dizia aqui o artigo 11, que eram obras de conservação ordinária, a reparação e limpeza geral do prédio e das suas dependências, e as obras impostas pela administração pública nos termos da lei geral ou local aplicável, e que visem conferir ao prédio as características apresentadas quando a concessão da licença de utilização. E, em geral, as obras destinadas a manter o prédio nas condições requeridas pelo fim do contrato e existentes à data da sua celebração. Ou seja, tínhamos aqui, de facto, uma obrigação de manter o prédio nas condições em que ele se encontrava no momento em que foi emitida a licença de utilização, ou seja, no momento em que o prédio era considerado pronto para ser utilizado. E, de facto, tudo o que se destinasse a manter o prédio nessas condições, quer em termos de reparação, quer em termos mesmo de limpeza, era utilizado como critério para definir obras de conservação ordinária. Como conservação extraordinária, a lei previa, no número 3, que estas eram aquelas que fossem originárias de um defeito de construção do prédio que, por casos fortuito ou de força maior, tivessem de ser realizadas e, em geral, todas aquelas que não fossem importadas a ações ou omissões lícitas perpetradas pelo senhorio e que ultrapassassem no ano em que se tornem necessárias dois terços do rendimento líquido desse mesmo ano. Ou seja, havia aqui um duplo limite. Havia um limite relativamente ao montante, que era mais substancial porque teria que ultrapassar dois terços do rendimento líquido da renda recebida por essas obras e todas aquelas que não fossem geradas por um ato específico do senhorio e que lhes dessem causa e que não estivessem previstas. Ou seja, não tivessem o chamado caráter ordinário e que fossem completamente imprevisíveis por um ato de força maior ou por um facto fortuito. Todas as outras seriam obras de beneficiação. Ou seja, isto era uma norma que, na verdade, qualquer outra obra que não se enquadrasse nas obras de conservação seria considerada uma obra de melhoramento específico do imóvel, não necessariamente relacionado com a sua manutenção, quer com caráter ordinário, quer com caráter extraordinário. No entanto, o RAL foi revogado e foi revogado pelo NRAO e o conceito desapareceu e desapareceu dos contratos de arrendamento. Mas, ainda assim, o Código Civil mantém. E então, como é que saímos daqui? Como é que nós descobrimos o que é que são obras de conservação ordinária ou extraordinária? Vamos tentar procurar noutros diplomas se o conceito existe ou se pode ser transposto de outra legislação aqui para os contratos de arrendamento. E, na verdade, vamos ao regime jurídico da urbanização e da edificação e também não encontramos uma solução verdadeiramente limpa porque, de facto, existem uma série de definições relativamente aos tipos de obras que existem, mas nenhuma verdadeiramente clara sobre o caráter ordinário ou extraordinário das obras. Assim, há vários tipos de obras que podemos fazer num prédio, desde as obras de alteração que implicam a modificação das características físicas do próprio imóvel e que podem ter implicação na estrutura, número de fogos, divisões interiores ou a natureza e cor dos materiais de revestimento exterior, sem, no entanto, aumentar a área total da construção, a área de implantação ou a altura da fachada. Ou seja, são obras que, na verdade, fazem com que o imóvel que resulte da intervenção realizada já não seja exatamente o mesmo que existia antes da intervenção. Também temos obras de ampliação que são aquelas das quais resulta o aumento da área de implantação ou de construção realizada, altura da fachada ou do volume de uma edificação existente. Temos as nossas já familiares obras de conservação, que a lei considera como obras destinadas a manter uma edificação nas condições existentes à data da sua construção, construção, ampliação ou alteração. Designadamente, obras de restauro, reparação ou mesmo limpeza. E, por fim, as obras de demolição, que são as mais fáceis, que basicamente se destinam a remover uma estrutura existente num imóvel. no entanto, nem uma única palavra sobre o caráter extraordinário ou ordinário das obras de conservação. E o que é que acontece quando não há uma definição legal? As partes são criativas e, portanto, dos contratos que temos analisado têm todo o tipo de designações nebulosas. desde a manutenção ou conservação correntes ou ordinárias até obras de maior dimensão no fundo que seria algo para definir de um modo muito abstrato obras mais caras ou obras de intervenção com um caráter mais substancial mas que não estão definidas ou podem não estar definidas contratualmente. Obras estruturais que teriam algum impacto na estrutura mas não se define o que é que se pode entender por estrutura obras que alterem estética linhas arquitetórias arquitetónicas e aspectos exterior obras nos equipamentos comuns ou mesmo nos equipamentos próprios instalados no próprio imóvel alocado e, portanto, temos aqui uma série de coisas que aparecem nos contratos de arrendamento e que, na verdade, chega-se ao fim do dia e ninguém sabe quem é que é responsável por fazer o quê nem em que termos e, por isso, surgem todas as dúvidas e, normalmente, as discussões maiores porque o tema das obras é sempre um tema de imensa discussão em contratos de arrendamento e, normalmente, são as cláusulas que ficam para o final e aquelas que suscitam maiores debates entre colegas de partes contrárias porque o tema da responsabilidade é um tema, de facto, muito premente e que, inevitavelmente, acontece durante o período contratual. como a lei não define? Temos os tribunais a definir e temos os tribunais a definir da maneira que, basicamente, veremos exemplificativamente mas que poderão revisitar numa consulta mais avisada à jurisprudência existente sobre a matéria. Temos, por exemplo, esta decisão do Tribunal do Porto de 2009, do Tribunal como obras de conservação ordinária, obras sem as quais o arrendatário fica impossibilitado de gozar o locado para a habitação. Exemplos seriam a reparação ou substituição da caixa de esgotos de um prédio, substituição de soalhos e pavimentos ou canalizações, pintura geral das paredes, etc. tratando-se de pequenos trabalhos o Tribunal pareceu nem sequer considerá-las como obras verdadeiramente e considerar apenas que eram pormenores isolados e intervenção relacionada apenas com uma manutenção genérica do local e estas ficariam a cargo do arrendatário. E depois, como obras ainda o acórdão de fim são sem número de atuações que qualquer locatário deverá observar tendo em conta um uso cauteloso e prevendo ou nas palavras da lei uma prudente utilização. Ou seja, estas obras de conservação ordinária impediriam aparentemente sem que estas existissem impediriam que o arrendatário ficasse impossibilitado de utilizar o imóvel para a habitação. Mas então isso cai no telhado. Se existe um intimpério se existe um ato fortuito e que não está previsto na vida útil do imóvel e de repente tem que haver uma intervenção. Ele também fica impossibilitado de utilizar o locado para a habitação e isto não consubstancia uma obra de caráter de conservação ordinário porque de facto o que existe aqui ou o que terá que existir é sempre uma conservação extraordinária e uma intervenção extraordinária provavelmente a cargo do senhor que é obrigado a proporcionar o uso da coisa. Portanto, esta definição que o Tribunal arranjou não é assim muito boa. Vejamos outra. Guimarães em 2012 decidiu que a necessidade de obras no telhado que faz parte da estrutura exterior do prédio que decorram do seu envelhecimento que é de tais obras no conceito de conservação ordinária são da responsabilidade do senhorio por integrarem o dever de assegurar ao inclinio o gozo do prédio em condições idênticas àquelas que se verificavam quando o arrendou. Cabem ainda no conceito deste dever as obras que se mostrem necessárias a evitar a infiltração das águas das chuvas e as umidades no imóvel que são também elas de conservação ordinária já que decorrem do envelhecimento exterior do prédio sendo certo que a infiltração das águas e das umidades acelera a sua deterioração pelo interior. Ora, aqui já temos um conceito se calhar um bocadinho mais aproximado da realidade porque vemos o conceito do envelhecimento natural do bem imobiliário e que de facto faz com que de um modo regular e consistente o imóvel tenha que ser de facto mantido e conservado por modo a que consiga continuar a ser utilizado. Esta definição já nos parece um pouco mais aproximada da realidade porque sempre que estas intervenções forem regulares e continuadas para permitir o bom estado de utilização do imóvel elas de facto substanciam uma situação de conservação ordinária. O Supremo Tribunal de Justiça numa decisão muito recente de 12 de março de 2024 veio aqui inclusivamente introduzir outra circunstância que gostaria de partilhar convosco que é na verdade se é possível as partes convencionarem sem qualquer limitação que o arrendatário é responsável pela realização de obras. Esta decisão parece indicar que por mais que o contrato de arrendamento e neste caso penso que era um contrato de arrendamento não habitacional convencione que o arrendatário pode fazer as obras de adaptação inicial do locado à sua atividade e garantir que o locado realize ao fim que se destina que esta convenção não funciona como um cheque em branco a favor do senhorio ou seja que o senhorio não se pode emiscuir de realizar qualquer tipo de obras e designadamente as obras de conservação extraordinária. Isto porquê? Porque o tribunal entendeu que o senhorio tinha sempre a cargo enquanto proprietário do imóvel a obrigação de proporcionar o uso do imóvel para o fim a que ele se destina e por muito que fosse convencionado que a conservação passa para o arrendatário entendeu o tribunal e à revelia do próprio contrato que quaisquer temas estruturais e que fossem relacionados com a própria fundação e com as próprias características intrínsecas do imóvel ficariam sempre a cargo do senhorio e nunca poderiam ser delegadas para o arrendatário assumir a responsabilidade e portanto tudo que tivesse a ver com a própria estrutura e com a segurança do edifício nunca poderia passar para a esfera jurídica do arrendatário uma vez que o direito de propriedade com todas as suas características permanecia na esfera do senhorio assim de facto o acordo esclarece que não aceita que a referência que a parte final da cláusula de realização de obras pelo arrendatário definidas por lei ou pelo fim do contrato possa traduzir o alargamento a qualquer obra imposta por lei independentemente de a mesma ser necessária ou não para a atividade a que se destina ao local e assim sendo decide dividir a responsabilidade do arrendatário neste elenco de obras que são possíveis o arrendatário seria responsável por todas as obras que são necessárias ao bom exercício da sua atividade ou seja todas as obras de adaptação específica ao fim que ele destina o imóvel a renda e as obras que a inclina tenha que por lei realizar para o exercício da atividade ou seja todas aquelas que imperativamente a lei determinasse que são da responsabilidade desta para o exercício da sua atividade comercial portanto as estipulações contratuais que indiquem que todas as obras são responsabilidade da arrendatária teriam necessariamente de ser afastadas porque as obras extraordinárias coletivas a fundações e elementos coletivos à estrutura do imóvel nomeadamente traves de suporte fundações ou substituição ou reforço do colhado ficariam sempre a cargo do senhorio sem poder ser objeto de qualquer delegação mais uma decisão de tribunal que define desta vez num acórdão de 9 de novembro de 2023 e que diz que as obras de conservação a cargo a cargo do senhorio são obras que se destina a evitar a degradação das condições de habitabilidade ou de utilização do arrendado ou seja à semelhança daquilo que vimos há pouco de facto estas seriam as obras que teriam como funcionalidade facultar a utilização e o dever de utilização que deve ser uma responsabilidade do senhorio delegada ao arrendatário a circunstância do locado ser de construção antiga e naturalmente de menor qualidade não exclui a responsabilidade do senhorio pelas obras de reparação necessárias à reposição do locado em condições de habitabilidade o que é que isto significa? Significa que quanto mais velho for o imóvel maior será a cadência das obras de conservação ordinária a que ele está sujeito e portanto aqui nem a lei o faz de um modo muito explícito nem o próprio contrato realmente o pode determinar porque a conservação ordinária nestes casos o tempo de vida útil do imóvel vai-se esgotando e portanto as necessidades de conservação serão necessariamente superiores àquelas de um imóvel considerado novo Então o que é que podemos concluir relativamente à conservação? Fazendo aqui uma súmula do que já dissemos podemos dizer que se não existir nenhuma convenção em contrário a lei entende que é ao senhorio que competem as obras de conservação do locado ficando apenas a cargo do arrendatário e nos termos contratualmente permitivos as obras de beneficiação aqui devem-se entender por obras de beneficiação a realização apenas de benfeitorias úteis ou voluptuárias já que as benfeitorias necessárias como veremos adiante são de facto obras de conservação ainda que tenham carácter extraordinário porque na verdade elas destinam-se a assegurar a utilização do próprio imóvel e nesse caso o arrendatário também teria direito a fazer quer as benfeitorias úteis e as voluptuárias bem as obras que fossem necessárias ao fim específico do contrato e de adaptação mesmo à sua atividade e que podem ser retomando as definições que constam do rejué ou da ampliação ou da alteração ou mesmo ainda de demolição sempre que isso for necessário caso as partes não pretendam que esta salvaguarda seja feita pela lei então o contrato deverá definir exatamente que obras é que competem a quem e a responsabilidade das mesmas e tendo em conta que poderá sempre existir uma decisão dos tribunais que entende que mesmo convencionando algo em contrário ainda assim há obras que não podem ser delegadas deixo-vos aqui um exemplo que depois receberão quando receberam o powerpoint o exemplo daquilo que pode ser uma cláusula contratual e aqui o meu conselho é tudo o que puderem contemplar no contrato para evitarem dúvidas mais tarde e dívidas às tantas porque as dúvidas normalmente são geradoras de dívidas tudo o que puderem contemplar ajudando no contrato de arrendamento é sempre muito bem-vindo e é muito soltar para os vossos clientes para evitarem de dar trabalho ali à doutora Regina de ter que andar a discutir quem é que deveria ter feito as obras nos locais arrendados e portanto aqui neste contrato especificamente que vos posso dizer que foi uma dor para negociar durante muitas horas durante muitos dias o que as partes acabaram de convencionar foi anexar uma matriz de obras com a indicação da repartição das obras e quem é que de facto deveria ser responsável pela realização dessas obras e portanto aqui ficou perfeitamente clarificado entre ambas como é que essa repartição e o módulo de operando e da realização destas obras deveria realizar porque isto entretanto não se convenciona só o tipo de obras que devemos realizar nos contratos de arrendamento mas depois o que acaba por ficar também convencionado nos contratos é o período de duração das obras pretende-se que sempre que elas sejam realizadas pelo senhorio perturbem o mínimo possível a atividade ou o sossego ou a tranquilidade do arrendatário e que a intervenção seja feita no mínimo possível inclusivamente pode-se prever também a redução de uma renda a redução do valor da renda durante o período em que essa inibição vem suceder isto é uma estrutura que basicamente deixa as obras de fit-out a cargo do arrendatário e que o senhorio será obrigado a realizar intervenções extraordinárias e tudo o que tenha a ver com áreas comuns e sistemas comuns e equipamentos comuns até quando muito até ao limite da fração que são e permanecem da sua responsabilidade então como a lei não definiu resolvemos nós tentar definir obras de conservação ordinária extraordinária e esta era uma das definições possíveis dentre as muitas que a jurisprudência e a doutrina partiam esta é aquela que me pareceu mais concentrânea com aquilo em que acredito e é aquela que partilho convosco também deverão entender se todas as obras por obras de conservação aquelas que decorrem da necessidade de impedir o envelhecimento do imóvel ou seja relacionadas com a reposição do seu estado na condição que existia quando a construção e elas podem ter caráter ordinário quando a deterioração decorre da expiração do tempo de vida útil que a lei muitas vezes fixa e acontece por exemplo no rejopa fixá-lo numa base de 8 anos ou caráter extraordinário quando no decorso de alguma anomalia ou circunstância imprevista é necessário um trabalho de manutenção do imóvel fora do calendário normalmente previsto no caso dos contratos de arrendamento as obras de conservação destinam-se a potenciar o gozo do imóvel para o fim que ele se destina e garantir que este gozo se mantém inalterado e totalmente potenciado durante o período contratual de arrendamento que é um direito pessoal de gozo como sabem como já tivemos aqui a oportunidade de falar e que aqui concluímos as decisões dos tribunais e as correntes doutrinárias entendem que nem tudo é convencionável porque há situações em que esta responsabilidade não pode ser delegada e que deve permanecer na esfera jurídica do senhorio independentemente do que for convencional do arrendatário e permanecem sempre os trabalhos pontualmente realizados para ajustar o imóvel à sua atividade ou à sua utilização e o dever de manutenção adequada diligente e dita normal porque eles decorrem especificamente do dever de boa utilização do meio mas que muitas vezes os próprios tribunais nem consideram essa conservação como obras propriamente ditas mas sim como pequenos trabalhos ajustados à utilização que é dita normal com as ressalvas das normais deteriorações o que é que acontece às obras que são realizadas pelo arrendatário no final do contrato de arrendamento aqui mais uma vez a lei permite que se convencione se elas são pagas ou se não que são pagas o artigo 1074 dispõe que o arrendatário tem direito à compensação pelas obras feitas desde que licitamente nos mesmos termos do possuidor de boa fé e aqui vamos diretamente para o conceito das benfeitorias que vai definir no artigo 216 do Código Civil e é para lá que devemos remeter e diz este artigo que como conceito de benfeitoria são todas as despesas feitas para melhorar ou conservar o imóvel no caso e elas dividem-se em três tipos as necessárias que são aquelas que servem para evitar a perda e garantir a utilização do bem ou seja são todas aquelas que seriam de facto despesas urgentes ou que seriam impeditivas da sua utilização imaginando o entupimento de um cano ou a deficiência do sistema elétrico e do quadrilético e portanto elas teriam que implicar uma intervenção imediata e urgente sob pena do imóvel não poder ser utilizado pelo arrendatário as benfeitorias úteis que não sendo indispensáveis para a conservação do imóvel lhe aumentam todavia o valor a construção de uma piscina há decisões de jurisprudência que entendem que a piscina é uma benfeitoria voluptuária mas a verdade é que um imóvel não tem o mesmo valor se tiver ou não piscina e portanto de facto ela não contribuindo para a sua utilização na verdade é que aumenta significativamente o valor do imóvel e a instalação de ar-condicionado que mais uma vez não é absolutamente necessária para a utilização mas é um elemento de conforto que pode ter uma consequência especificamente no valor do imóvel em termos de avaliações e depois há todas aquelas que não são nem necessárias nem aumentam o valor e que servem apenas para recreio do bem feitorizante a lei não é esclarecedora na exemplificativa relativamente a estas benfeitorias mas a jurisprudência exemplifica algumas como as obras de jardinagem ou por exemplo a substituição de uma banheira por um polibã o que é que acontece ao pagamento destas benfeitorias as benfeitorias necessárias úteis e voluptuárias e o seu dever de compensação estão reguladas nas normas sobre a posse que vem no artigo 1273 e seguintes do código civil e relativamente às necessárias o que ele estabelece é que quer o possuidor de boa fé como o de má fé têm direito a ser compensados pela sua realização recordo que para efeitos do arrendamento o arrendatário é tratado como um possuidor de boa fé e quanto às benfeitorias úteis o que ele estabelece é que quer o possuidor de boa fé como o de má fé têm direito a levantá-las do locado desde que o possam fazer sem destruir o locado ou sem que procedam no fundo à reposição do estado original do locado antes da realização daquela benfeitoria não sendo possível proceder ao seu levantamento elas têm direito ao seu valor calculado segundo as regras do enriquecimento sem causa o que é que isto significa? têm direito ao seu valor na medida em que este for avaliado no final do contrato quando eles devolverem o imóvel porque a realização de uma benfeitoria destas que não possa ser levantada também está sujeita ao decurso do tempo e portanto uma coisa que era nova quando foi instalada no local arrendado pelo arrendatário pode já não ter valor nenhum no momento em que o contrato acaba imagina-se por exemplo um aparelho de ar-condicionado que passaram 20 anos e está completamente obsoleto já esgotou o seu tempo de vida útil e não tem absolutamente valor nenhum não conferiria direito a compensação segundo as regras do enriquecimento sem causa porque na verdade nem o arrendatário perde o seu valor uma vez que já esgotou o tempo de vida útil dos equipamentos nem o senhorio fica mais rico por ter um equipamento velho instalado e que pode inclusivamente até não estar no que respeita as benfeitorias voluptuárias o artigo 1275 do código determina que só o possuidor de boa-fés pode levantar se não houver detrimento do imóvel e aqui se não houver detrimento do imóvel tem que se entender extensivo à possibilidade de reposição porque de facto não existe prejuízo para o imóvel se o arrendatário proceder à reparação total do local onde tiver levantada a benfeitoria e o deixar exatamente na condição original portanto esta aqui também se considera autorizada mas não tem direito a receber qualquer valor por ela portanto substituir a tal banheira pelo polibã não tem direito a ser compensado uma vez que fez isso por escolha própria porque lhe dava mais jeito e não acrescentou qualquer valor específico ao imóvel por causa dessa introdução no que respeita às benfeitorias aqui as dúvidas que vêm surgindo que são relativamente ao momento do pagamento da imunização e à sua realização temos mais uma vez algumas decisões que são ligeiramente divergentes o acordo do tribunal da relação de Lisboa de 2003 diz que só há lugar ao pagamento da imunização de benfeitorias realizadas pelo possuidor da coisa aqui entenda-se arrendatário no caso de benfeitorias necessárias ou úteis que não possam ser levantadas sem detrimento da coisa e que as voluptuárias só poderiam ser levantadas se não houvesse detrimento da coisa e que tivessem sido realizadas boa ou má fé quanto às primeiras e boa fé quanto às segundas e que o pagamento das benfeitorias necessárias podia ser exigido de imediato por estar em causa a realização de obras que o titular da coisa devia ter levado a efeito naquele caso da ruptura da canalização ou daquele assunto daquelas circunstâncias emergentes que de facto requerem uma intervenção imediata da parte do arrendatário considerando-se isto uma benfeitoria necessária este acórdão e esta posição jurisprudencial tendem a entender que o arrendatário teria imediato o direito a ser ressarcido pela intervenção que fez designadamente através ou do recebimento do respectivo valor ou algo que é possível acordar através da compensação do crédito pelo pagamento das rendas deduzindo do valor da renda o valor do respectivo custo quanto ao pagamento da imunização por benfeitorias úteis o tribunal aqui é claro e diz que ele só tem lugar no final do contrato segundo as regras do enriquecimento sem causa ou seja fazendo a avaliação do montante do enriquecimento do senhorio pela integração destas obras na sua esfera jurídica e no seu imóvel e versus o empobrecimento do arrendatário por ter ficado sem elas e ter suportado o respectivo custo outro tribunal o tribunal de reação de Guimarães entende por outro lado que as bemfeitorias quer as necessárias quer as úteis não seriam nunca reembolsadas no momento da sua realização e que seriam sempre reembolsadas nos termos do enriquecimento sem causa ou seja sempre no momento em que a restrição do imóvel que a devolução do imóvel houvesse devesse ter lugar e portanto sempre com base na avaliação que é feita dessas bemfeitorias e na sua na sua na sua na sua valorização para o arrendatário versus para o senhorio isto porquê porque considera este tribunal que na verdade quem utilizou as bemfeitorias necessárias foi em todas as circunstâncias e durante todo o período contratual o próprio arrendatário que esteve com o gozo a tempo inteiro do imóvel e portanto que o senhorio na verdade não beneficiou durante o período de arrendamento com a atualização de qualquer bemfeitoria mesmo que ela fosse necessária e pronto e era isto que eu tinha para partilhar convosco hoje